Olá, boa noite. Regulação de sinistro é um processo administrativo pelo qual a seguradora verifica as causas e as consequências de um evento em face de um pedido de indenização de um cliente. É através da regulação de um sinistro que a seguradora apura o valor do prejuízo quando existente para servir de base à possível indenização. No programa Seguro de hoje, vamos falar sobre a regulamentação de sinistros, fraudes, mecanismos para combatê-los e os problemas encontrados. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Estamos iniciando o programa Seguro deste domingo. E hoje temos o prazer de receber Carlos Alberto Azolini, diretor da Azolini Reguladora de Sinistro. Em primeiro lugar, Azolini, é um prazer muito grande revê-lo. Faz muito tempo que a gente não conversava. E ter você aqui no programa é um prazer para mim. O prazer é nosso, meu, né? E revê-lo depois de tantos anos. Agradecendo a oportunidade ao programa Seguro, né? Estou aqui à disposição do senhor e do telespectador. Bom, Azolini, na verdade eu devia te chamar de professor pela tua carreira, pelo que você conhece de um tema que para mim é apaixonante e o corretor de seguros deve ler, deve procurar, que são as fraudes no seguro principalmente. Não só as fraudes, mas a regulação, a boa regulação, a boa prática do seguro. Rapidamente, como é a sua carreira nesse mercado? Eu me lembro de você me contar, você tem que ter começado na Porto Seguro lá atrás. E depois? Bom, eu tive a oportunidade de... Eu fui convidado pela Porto Seguro através de Mário Maísa. Em 1977, eu iniciei meus trabalhos no departamento de RE. E dali em diante, cinco anos após, eu fundei a Azolini Reguladora e estou prestando serviço já há 35 anos ao mercado de seguros. Azolini, o tema é bastante amplo, principalmente para você que conhece quase todas as carteiras de seguro, ou todas as carteiras de seguro, ou o sinistro dessas carteiras. Vamos falar um pouquinho do automóvel, que tem chamado bastante atenção. Nós temos visto aí no noticiário alguns casos esquisitos, alguns casos de violência. A fraude. O que acontece com a fraude hoje? Tirando o perfil, quais são os motivos de fraude que a Azolini tem se defrontado? Bom, a fraude, ela teve uma evolução de acordo com o que o mundo evoluiu. O crime evoluiu? O crime evoluiu, logicamente. E a fraude também? É igual a polícia. A polícia acompanha o criminoso. E nós, o trabalho que nós fazemos no dia a dia, nós temos que estudar as novas fraudes. E a fraude teve uma evolução. Ela está estagnada hoje, num certo patamar, porque as próprias seguradoras também têm procurado alguns instrumentos para combatê-la. Agora, às vezes o corretor ou o próprio consumidor, ele fica bravo que a companhia manda para uma investigação ou a gente chama, melhor, de uma auditoria naquele sinistro. Isso é necessário e é fundamental, porque a má prática e a fraude é um vício de sempre, não é isso? Bom, Boris, eu gostaria de rapidamente abrir um parênteses e explicar para o telespectador que o trabalho do regulador, do sindicante, não é para a seguradora, é para trazer à luz da verdade. E que muitas vezes é o próprio sistema que escolhe esse trabalho e nem é o funcionário do assegurador. O crime organizado. Nós percebemos que há uma evolução muito grande do crime organizado e, consequentemente, há necessidade de recursos para a existência desse crime organizado. aonde isso pega o sinistro ainda em cima do automóvel? Aonde isso contribui? Aonde o crime organizado atua para que haja um número maior de fraudes ou para que haja um número maior de sinistros irregulares? Bom, nós temos dois tipos de crime organizado. O crime organizado que se vale do bem veículo para levar para fora, para trocar por mercadorias, e o crime organizado ligado ao automóvel em si, que é hoje, a nível de Brasil, é muito forte. Vamos entender um pouquinho para o nosso público telespectador. Aquele veículo que é furtado ou roubado e cujo destino é Paraguai ou outros países. Isso. Isso já foi mais forte no passado ou ele continua forte? Já foi bem mais forte. E o que você acha que tem contribuído para, pelo menos, essa demanda ter reduzido? A tecnologia, o rastreador, o localizador... A tecnologia, o rastreamento, a própria atuação da Polícia Federal, que é isso, é muito importante enfatizar, as polícias de fronteira, e o trabalho em si, que é feito pelas próprias seguradoras. A recuperação desses veículos que saem do Brasil, ela é possível ou ela é sonho? Bom, por enquanto ainda é sonho. Ainda é sonho. Não conseguimos evoluir nada de repartirar. Tem uma certa evolução a nível de Bolívia, né, está se tratando alguma coisa, Paraguai, mas por enquanto que eu tenho a notícia, ainda não tem evolução. Azuline, a tecnologia, o rastreador, por exemplo, ou o celular da pessoa que ainda pode ficar mandando sinal, o que isso tem trazido de história? O que isso tem trazido de colaboração? Bom, o rastreamento, ele contribui muito para a recuperação do veículo. Mas nunca esquecendo que, por outro lado, os bandidos, os que atuam no mercado, eles têm a contrapartida. Aparelhamento que leva a deixar o sinal sem recursos. eles conseguem bloquear o sinal? Eles conseguem bloquear. Tem um aparelho que chama-se Chupa Cabra, né? Então, ele deixa o... Levaram uma vez no meu escritório e o meu escritório ficou sem internet. Desligaram o sinal? Desligaram todo o sistema do meu escritório. Agora, a gente percebe e a gente lê que muita localização, por exemplo, de carga, saindo um pouquinho do automóvel, por exemplo, a carga ou é uma denúncia, ou é uma blitz, ou é realmente uma surpresa, ou é uma denúncia, ou é o rastreador. Na carga, no caminhão, pelo tamanho ou pela operação de roubo, isso facilita um pouquinho, mantém um pouco mais o sinal funcionando? Quer dizer, enquanto eles mantêm o motorista por medo de outros bloqueadores, isso tem ajudado? Muito, tem contribuído em muito. Porque hoje as transportadoras, inclusive, elas têm mais de um rastreamento, né? Porque quando os caminhões são abordados, o motorista é abordado, normalmente eles já sabem onde estaria o sistema. Então, eles eliminam o homem e já tem o segundo até o terceiro hoje. Então, normalmente, a gente pode encontrar caminhões, algo com mais de um emissor de sinal. Normalmente. E isso, de uma certa forma, coloca a vida, às vezes, do motorista em jogo. Ele é pressionado para falar onde está. O motorista sempre sabe onde está esse sinal, ou também tem alguma coisa que ele não sabe? Não, o motorista desconhece os pontos. Porque senão a vida dele... A vida dele correria risco, ao mesmo tempo, quando se instala o sistema, ele não é visual. Ele é instalado sem que ninguém saiba onde está o aparelho. Cada caminhão tem um local. Nos últimos tempos, a gente tem lido que a sinistralidade, né? Os eventos na capital, no estado de São Paulo, subiram. A que você atribui essa subida, uma vez que ela vinha se mantendo razoavelmente estável? Bora, você está dizendo a nível de carga? Não, automóvel. Automóvel. Olha, estabilidade. Primeiro, policiamento. Nós temos, assim, um policiamento a nível de São Paulo e Grande São Paulo, muito eficaz. E, assim mesmo, o nível de assalto a veículos, furtos e roubos é grande. Mas, hoje, a polícia trabalha muito mais no combate a esse tipo de crime. E a polícia tem atuado, realmente, a gente percebe, percebemos outro dia um comandante da polícia, onde ele mostrava com números que a polícia realmente vai ao encontro. Mas, eu vou pedir para você um pouquinho de paciência, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Na volta, eu vou querer falar com você sobre desmanse, sobre seguro de incêndio e outras coisas que a gente preparou para conversar no nosso segundo plano. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida. E não saiam daí. Você sabia? Vendido ao PSG, Lucas é respaldado por três seguros para seguir atuando pelo São Paulo. Uma das apólices está no valor de 27 milhões de reais. O programa Seguro está de volta. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o nosso site, programaseguro.com.br. Lá, você pode entrar em contato conosco, conferir as dicas e também os programas já exibidos. E continuamos a entrevista com Carlos Alberto Azulini. Ele nos conta mais sobre as fraudes no seguro e como combatê-las. Estamos de volta com o nosso programa Seguro e nesta noite com Carlos Alberto Azulini. E Azulini, eu esqueci no primeiro bloco de iniciar com uma questão de justiça para benizar você pelo seu aniversário que é hoje. Então, os meus sinceros parabéns e uma vida muito longa, cheia de saúde, junto da sua família. Muito obrigado. Azulini, quais novidades nós temos para o combate à fraude? Bom, como nós falamos no bloco anterior, além do rastreamento, eu tive a oportunidade recentemente de visitar um grupo americano. São softwares avançados que permitem, em poucos minutos, uma análise rápida e concentra toda uma análise de prováveis sintomas de fraude no conto assegurador. E isso já está em prática no Brasil? Já tem gente usando? Azulini já está usando? Ou é daqui a pouco? Não, não, não. Isso é direcionado a seguradoras. Eu fui convidado a conhecer. Eles tiveram uma palestra minha e convidaram, fizeram um convite, eu fui ver. Achei super interessante. Eles devem lançar futuramente no mercado. Azulini, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa. A gente sabe também que os estacionamentos viraram um grande problema. A bandidagem vai mudando de acordo com as dificuldades impostas. Como é que está o que a gente chama de aquecer, responsabilidade civil garagista, a sinistralidade e para que esses veículos estão sendo roubados? Bom, eu posso até dizer um tema, se bem caso, é a bola da vez. É a bola da vez. As quadrilhas organizadas, eles viram que se eles atuarem em supermercados e shoppings, eles estão se valendo do seguro de terceiros, certo? Eles se valem do seguro de terceiros, não precisam gastar dinheiro e estão utilizando a gama de automóveis que não são segurados no mercado, eles colocam nesses locais e dão queixa de furto. Ou seja, um fraudador, ele para num estacionamento qualquer, deixa o carro lá e dá queixa de furto simplesmente? Não. Não. Eles saem no vácuo, nós temos vários vídeos, eu faço algum trabalho para empresas de estacionamentos, e eles saem no vácuo, saem atrás de outro veículo, naquele tempo de 10, 15 segundos de abertura de cancela, e algumas vezes levam placa que não são do veículo, que esses veículos já foram desmanchados ou serão desmanchados. Então está muito grande. Nós já detectamos duas, três quadrilhas e aí ele volta com aquele ticket de estacionamento e fala assim, sumiu o meu carro. Exatamente. Uma comprinha de 50, 60 reais, ele ganha 30 mil reais. Mas ainda você recomenda que a gente pare nos estacionamentos do que deixar os carros na rua. Exatamente. Isso é necessário. É necessário e não tem outra alternativa muitas vezes. Porque as seguradoras precisam observar esse item. E o EIC, muitas vezes, eles não preçam atenção nisso. E só observar que o número de veículos furtados e os anos deles, de gira em torno de dois mil, o ano dois mil, é o máximo de dois mil e três, dois mil e quatro. Não tem carro importado ou nada disso. É tudo carro de médio porte. E esses carros normalmente desmancham? São para desmanches. Tem possibilidade de... Tem que deixar claro que existe o furto também. Certo. Mas tem a fraude no meio. Ah, os desmanches, temos alguma chance? De regularizar? Bom, o desmanche hoje, ele sofreu uma mudança a nível de polícia que antigamente ele era supervisionado pela polícia civil. Que era o DEIC, tem um departamento do DEIC que supervisionava. hoje já não é mais. Hoje é o DETRAN. Mas o desmanche é legalizado. Está legalizado. Tem aqueles que são legalizados. Vamos continuar girando aqui os assuntos e eu queria que você explicasse para os nossos colegas corretores e principalmente para o nosso público consumidor que a gente também escuta no noticiário, lê nos jornais. Morto vivo que você fala sempre. O que é um morto vivo? Bom, morto vivo é um seguro planejado, né? que um ser humano planeja a futura morte dele e ele nunca faz o caso sozinho com uma ou duas pessoas a mais e lá na frente ele vai aparecer morto. Normalmente ele aparece queimado. Mas ele está vivo? Está vivo. E aí ele tenta receber das seguradoras? E normalmente eles pegam indigentes, né? Eu tenho um caso que cunhado matou o cunhado, tenho um caso que a mulher mandou matar o marido, mas normalmente eles escolhem o indigente e o indigente acaba sendo a vítima do... E essa investigação já é um pouco mais complicada? Ela já tem uma técnica mais apurada? Como é que... Quanto tempo a gente pode esperar para saber se aquele caso é falso, é verdadeiro, é morto morto ou morto vivo? Bom, essa investigação é o estudo de comportamento da pessoa, né? Uma investigação dessa, primeiramente você vai investigar, vai olhar o comportamento dessa pessoa antes da morte dele. O que ele fazia, de onde ele vinha. Situação econômica. Situação socioeconômica dele. Nós pegamos um caso que mataram um bêbado da cidade. Ele era o segurado. Ele era o segurado. Segurado. E só que ele tinha uma procuração de uma quadrilha que ia receber o seguro dele. na época tinha seis seguradoras, né? Mas, Jolene, continuando, e o incêndio? Nós já tivemos, você me confidenciou aqui antes do programa e me prometeu concluir o seu livro, que são, depois você vai dizer quantas histórias são nesse livro que eu realmente não lembro. E o sinistro de incêndio? O ramo de incêndio mudou muito. A técnica, a câmera, também mudou muito. Como é que anda a fraude no sinistro de incêndio? Bom, o sinistro de incêndio, ele tem uma característica, o Boris, que não foge muito. A empresa que ela queima, ela já tem o início estudado. Então, essa equipe que vai botar fogo nessa empresa, ela começa a se formar seis meses antes, né? Até chegar no momento de captar seguro, ir ao banco, conseguir verba, e no final vira um incêndio. Por isso mesmo, mas que eu me filiei atualmente, desculpe, vou até aproveitar a oportunidade e falar do meu grande parceiro, Oswaldo Negri Neto, que é um perito da Polícia Técnica, que está comigo no Instituto, né, de Perícias, que a nossa pretensão realmente é levar ao mercado a realidade do incêndio, se realmente ele ocorreu, porque nós também não estamos só para provar que o incêndio é criminoso. Seria errado... Isso é super importante. Seria errado eu colocar para você que a linha de pensamento da fraude no morto-vivo ou na fraude do incêndio segue a mesma coisa? Uma empresa com pouca condição, com dificuldade, que vê uma fraude como a saída? Exatamente. A parte social, aquela pessoa que perdeu dinheiro, começou a sofrer uma queda financeira, ele é um grande candidato a se tornar um conto mais incendiário. E o livro? Quantas histórias são? O futuro do livro? Cerca de 120. 120 histórias? 120. Dá para resumir uma rapidinho? Bem rápido? A que mais? Não precisa nos ter na linteira, mas uma história que te marcou. Eu vou resumir uma que é de muita importância ao mercado. No advento da AIDS, no Brasil, nós somos contactados por uma seguradora para provar que um segurado faleceu de AIDS com pré-existência. Era uma pré-existência. E eu fiz o estudo geral da vida dele, lá em Goiânia, e vimos que esse moço tinha uma vida normal. Não frequentava inferninhos, não bebia, não era viciado. E na época da morte dele, ele tinha vindo para São Paulo visitar uma irmã. e um dia eu falei, não, eu vou visitar essa moça. E fui até a casa da irmã. E tirando informações dela, ela falou, olha, eu estou lembrando de um fato. O meu irmão se acidentou vindo de Goiânia e ficou numa cidadezinha pequena onde ele sofreu uma transfusão. E que na época, pouco se sabia da AIDS, muito menos que a transfusão seria o caminho. E nós provamos que ele morreu, ele não sabia que ele era portador de AIDS. E aí? Aí a seguradora pagou. Por isso que é importante o mercado entender também que o nosso trabalho é um trabalho que, embora a gente seja contratado pela seguradora, nós levamos a verdade da seguradora. Nós não nos favorecemos aquela família a trazer dinheiro. E sim, nós mostramos para a seguradora o que realmente aconteceu. Para que a seguradora possa decidir o que ela vai fazer e para que a carteira se mantenha estabilizada. Eu trabalhei com donos de seguradoras que sempre falavam, Azuline, eu prefiro pagar. Sabendo que eu estou pagando uma coisa certa, eu gosto de ver. Ok, Azuline, nós vamos para mais um intervalo comercial e vai pensando aí porque eu vou querer uma historinha também resumida sobre o sinistro de incêndio. Não saia daí, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Você sabia? As maiores causas de sinistro de equipamentos agrícolas são incêndio, tombamento, colisão e quebra. Música Estamos de volta com o programa Seguro e hoje com Carlos Alberto Azuline e da Azuline Reguladora de Sinistro. Eu pedia para você, professor Azuline, que você contasse uma história rapidinha, nós estamos na nossa última parte do programa sobre uma fraude no seguro de incêndio. Bom, Ribeirão Preto, incêndio numa loja em que o meu investigador foi orientado a trabalhar durante a noite, a hora do incêndio e achou um travesti. E o travesti falou a ele dois dias antes do incêndio levaram dois caminhões cheios de mercadoria. Esse foi o caminho nosso para chegar na fraude. Ou seja, você continuou afirmando que o crime não compensa. Exatamente. Azuline, eu realmente espero que o seu livro seja lançado, se puder ajudá-lo a concluir, vai ser de imensa valia. O corretor de seguros, o securitário, ele precisa entender melhor, compreender melhor a nossa função, que é de fazer o bem, que é de restituir o bem, que é de devolver a tranquilidade para a família. E só com muita inteligência, com muita técnica, como o trabalho que você faz, é que nós podemos seguir evoluindo nesse nosso trabalho. Então, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa carreira espetacular, pelo teu trabalho, pelo Instituto. E eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de estar aqui em outras vezes para falar um pouco mais sobre esse tema. serão um prazer. Então, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a todos, que eu acho que as explanações que foram passadas para o mercado tenham sido condizentes e que o telespectador entenda o que foi passado como verdade. Nós estamos finalizando mais um programa seguro. Gostaria de agradecer a audiência de todos vocês e, se Deus quiser, estaremos aqui de novo no próximo domingo. Uma boa noite. Gostaria de agradecer e, se Deus quiser,